Boas pessoal, aqui é o TagalSomundozinho, pessoal 10 minutos de blog, e manos, hoje é um vídeo extra, hoje é um vídeo extra, eu não sei se vou conseguir meter este vídeo um domingo à noite, ou não sei se está à noite, mas pessoalmente vai ser um domingo à noite, que é hoje, que é hoje quando eu estou a gravar. Ontem, para quem sabe, foi os prémios de vídeo, a gala, e desde já quero agradecer a dois chupes que levaram umas coisinhas para mim lá, aliás, até foi duas raparigas, uma foi a Benedita, que me trouxe pata fixe, eu daqui a bocado já vos vou mostrar onde é que eu coloquei, mas foi engraçado, a Benedita, que sou irmão, trouxe-me pata fixe, obrigado a me terem lá aparecido, a Benedita que já me mandou várias coisas dos países de onde ela andou, e outras duas foram duas menininhas fofas, os caras lá enviaram e deram este desenho que está a 5 estrelas, eu não me lembro o nome delas, que é a Ana e Carolina, elas deixaram uma mini carta, foi a dizer... Olá Tiago, se gostarmos mesmo dos teus vídeos, és, sei lá, como um YouTube para nós, continuam com um bom trabalho, porque simplesmente não sabemos o que fazer quando deixaste de postar vídeos, não te preocupes já, Ana e Carolina, os meus vídeos ainda vão ser postados durante muito tempo. Bem, ao início eu queria mesmo só agradecer a essas pessoas que foram lá e deram aqui uma coisinha obsegui, e quero agradecer a toda a gente que veio tirar uma foto, etc, brigadão, nunca pensei em ter tanto apoio feminino, sim, porque vocês diziam, tanto apoio feminino, então já quero que se passou muitas gajas lá, é tipo, aquilo foi mais um evento para bloggers, na minha, no meu ver, aquilo cativou muitos mais bloggers, aliás, estava lá muito mais público de bloggers para ver tipo Nerve, Kiki's Out, Diocicina, para ver essas pessoas, ver a luz, etc, pronto, preguei, mas não estava assim muito. E como estava lá um acumular de raparigas, deu para perceber que havia raparigas que também se pediam gamers tal como a mim, e quero agradecer a todas as raparigas que foram lá, sim, quem destaco, que eu me lembro que foi a Benedita, foi a Ana e a Carolina, foi a Inês também, que eu assinei-lhe um póster e tudo, e depois vieram duas leirinhas também, depois veio mais umas, mas pronto, sim, quem se destacaram, a Maria, também me lembro, que estava muitas gajas, não, estou a brincar pessoal, mas obrigado mesmo ao apoio feminino, porque acreditem que jogos não é só para rapazes, jogos não é só para rapazes, e conheço raparigas gamers bem porreiras, e é uma pena, o gamer feminino ainda está muito pequeno, mas isso nada de mudar, pronto, agora o que é que eu ia dizer, neste vídeo não vou pedir para vocês deixarem like, nem nada, se quiserem deixar, brigadão, porque eu tenho uma palavra muito séria a dar-vos, sobre o que é o ser o gamer, se eu mereci ou não este fantástico prémio, e eu, antes de começar, aliás, quero-vos tentar mostrar o prémio, e quero-vos dar um grande obrigado, aqui diz vídeo, festival 2014, depois aqui diz categoria jogos, Tiago Oski, Tiago Saramago, prémio vídeo, espero que vocês consigam ver bem, pessoal, isto para mim, como já houve gente, inteligente que disse, inteligente que ficou asiada, que disse que isto era um pedaço de plástico, isto não é um pedaço de plástico qualquer, isto é um troféu, e se calhar o primeiro de muitos, pessoal, e isto é algo muito valioso para mim, isto não tem preço, eu não vendo isto a ninguém por preço algum, isto é meu, foi um prémio que eu ganhei, e é um muito orgulho de estar aqui nele, muito orgulho de estar aqui nele, principalmente porque se não fossem vocês a votar para o vosso youtuber favorito, eu não teria isto, atenção, isto para mim não é uma coisa qualquer, isto tem muito valor mesmo, vai ser uma coisa que vou ter ao longo da minha carreira toda de Youtube, ao longo da minha vida, vocês vão ver sempre para este prémiozinho aqui no meu quarto, vos garanto, espero que não aconteça nada a ele, vídeo, obrigado pelo fantástico organizamento deste evento, eu vou posar aqui o meu prémio, isto é um orgulho mesmo, aqui é o que eu tinha a dizer, manos, então é assim, foi um dia fixo, ontem, estive lá durante a tarde, etc, estive com o Leitão, cheguei a tirar uma foto com o Kiki Zote, outra coisa que eu não gostei foi dos vossos comentários, na foto do Kiki Zote, sei, paneleiro, tiraste uma foto, manos, é assim, o Kiki Zote pode ser o que ele quiser, mas pessoal, não julguem as pessoas, só para ele gostar de homens e só para ele se vestir assim, vocês não podem estar sempre, aí filha da puta, não gostei dessa atitude da maior parte dos chubros, estou a falar a sério, ele é um youtuber como os outros, faz um blog, tem a sua vida, tem o seu respeito, eu não o sigo, terei uma foto com ele, mais para o troll até, mais para o troll, porque ele é uma personagem engraçada, eu acho isso, mas, houve comentários mesmo que até mesmo magoaram, tipo, só lá dizer que, por favor, Tiago, unsubscribe, eu tipo, dislike, eu tipo, isso mesmo, altera isso, mas pronto, passando à parte, depois tirei com o Diogo que foi aqui em cena também, que postei no Facebook, e acho que não tirei assim com mais nenhum youtuber, mas já andava lá mais para o troll, pronto, chegou o momento da gala, e fomos nomeados, eu, o Ant, infelizmente, o Remedy e o Feromonas, infelizmente o Remedy e o Feromonas não puderam permanecer no evento, estava eu e o Ant, subimos e tal, e eu agora vou-vos mostrar o que é que se passou. Meados então para a categoria Jogos, Feromonas! Tenho aí, mas eu posso comprar uma Freembrunei, por exemplo, ou até uma Simone. O Feromonas não está presente. Nós já pedimos assim, ou uma arma, ou uma pistola, e vocês podem vir durante o jogo, vamos ter, vamos ter, vamos ter, vamos ter, exatamente. O Feromonas joga-me a Sweeper. Não tenho mira, mas aí, pode-te aqui, não, beba-me, muito legal. Estou na carga de tiro. Jesus, Hiroshima aqui. Eu só quero ser teu amigo, Scarco. Anda cá, vamos os dois ser amigos. Porque estamos precisamente com os dois nomeados que não estão presentes. Anda cá, você é o teu amigo. Eu só quero, vês, eu disse que ia ser teu amigo, e tu também. Olha, e tu o fizeste? Tchau. Vai, próximo nomeado, Jogos. E aí, eu acho que foi ganda-golo. E aí, ora, reparem o efeito que eu fiz da rola. Pum, olhem, olhem, olhem. Tchau. Ganda-golo, ganda-golo. Vai chegar, vai chegar. Próximo nomeado, Blancs. Oh, o meu segundo, Gates. Olá, meu Deus. O que é que me passei esta casa? Era grande demais. Mas, olha, mas, olha, nos cenas, eu entrei esta casa de qualquer pessoa. E, graças a Deus, era para cá, não estava em trabalho. Eu estava em trabalho. Blancs? Como é que tu continuas a arranjar, como é que tu arranjas os jogos atuais? É fácil arranjar os jogos mais atuais? Felizmente, para mim sim, através de lá está, o canal de teres as ações, o bom feedback para conseguir arranjar algumas parcerias. E elas ajudam-nos, que é para nós que fazemos bom conteúdo ao canal. Ok. Como é que funciona contigo? O que é que eu não estava, não percebeu? Se eu me diem, às duas, que as filhas depois ali abaixo. Vamos e já, vamos e já, é o canal. Está ali. És tu e o Joel. Tu e o Joel. O Joel é que gosta dessas cenas. Passeado a Ribeira de Mondade, não sei o que. Ah? Nada, estava obrigado. Ok, ok, em relação aos jogos. Quantas horas por dia ou por semana, mais ou menos, é que tu passas a fazer este tipo de vídeos? Felizmente, posso dizer que o YouTube é algo que eu estou a fazer full time. E não quis viver disso. Sim. Ok, ok. Não muito bem, mas já... Hã? Yeah. Epá. E, felizmente, posso dizer que tenho muita gente a ver-me e é indescritível. Eu não sei. Vamos lá, Pierre! Não sei mesmo. Pierre! Bem, vocês, os praios tiveram a votação na minha página de Facebook e no site do VideoFest, igual vocês votaram. E o vencedor da categoria Jogos é o Tiago Saramago. É isso, caralho! É isso, caralho! Obrigado, Tiago! 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 Obrigadão, pessoal. Muito para os meus fãs, mas quero dar um grande obrigado a todos. Embora o game ainda não esteja muito apreciado pela malta mais feminina, quem está aí, mas vocês têm que tomar mais atenção, porque é fixe, amigo. Sério. Obrigadão a todos. É isso, caralho! Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles e dois. Muito obrigado a vocês. É isso. Ele ia ganhar este campeão. Avançamos já sem parar para a próxima categoria. E a próxima categoria é de música. Ainda temos o... Continua. Continua a abraçar os fãs. É incrível. É incrível. A próxima categoria é de música. Vamos saber quem são os semelhados. É isso. 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 Tiago Vencesor. Pessoal. Obrigado ao mesmo a todos. A sério. Eu postei um vídeozinho até. Para vocês verem, eu estava sempre preocupado com vocês. Postei logo um vídeo. Pedi ao Babyface para me filmar e postei logo um vídeo sobre eu a receber o prémio. Sério, pessoal. Muito, muito obrigado a todos por terem votado em mim. Porque sem vocês, como é óbvio, não teria recebido este magnífico prémio. Agora vocês dizem. Tiago, como é que tu ganhaste se tu és quem tem menos subos lá e menos views deles todos? Eu só tenho uma explicação para isso. Tenho um apoio sub, tenho um apoio dos subos que eles não têm. As pessoas dizem. Ih, estás a dar graxa. Não. Manos, é assim. Deles todos, sem os criticar. Porque, tanto como Farambonas, como Ant, como Remedy, tem um excelente trabalho. Não digo que não. Tem um excelente trabalho. São youtubers tal como eu. Mas coisas diferentes. São youtubers excelentes, sem dúvida alguma. Deus parabéns aqui a eles também pelo trabalho deles. Eu ganho aí simplesmente porque eu acho que eu tenho mais convívio com os subos. Deles todos. E uns de... E bem comentários do género, tipo. Ah, mas este não tem dinheiro para ter neto melhor para lives. Eu fiquei tipo. É assim. Eu do YouTube, neste momento, é do que eu estou a viver. Vocês sabem disso. Porque é uma felicidade para mim. Agora é assim. Não me venham dizer que nenhum dos meus finalistas não tinha... Não tem, por exemplo, dinheiro para pagar uma neto melhor. Vocês sabem que eu comecei este canal na merda. Fora tangas, manos. Eu comecei este canal na merda. Eu tinha um headset dos chinocas. Eu tinha um rato dos chinocas. Eu tinha um teclado dos chinocas. Eu tinha um PC. Um portátil mesmo muito podre. Ao longo do tempo foi bolindo. Não é óbvio. Porquê? Dedicação. E sem parar. Não ando aí a gastar dinheiro, tipo... Em coisas só para mim. Tudo que eu compro e tudo que eu tenho é graças. Ao esforço que eu tive no canal. E eu posso dizer que já gastei mais de 3 mil euros neste canal. No canal. Vocês ficam. Como? Eu vou-vos mostrar. Vocês sabem e conhecem o meu quarto. Isto estava de escuro. Porque esta câmera, infelizmente, que é uma das coisas que vai ser modificada. Não se preocupem. Esta câmera, vou adquirir uma nova. Vou só ligar aqui as luzes todas. Aí está. Apesar, isto não vai dar muito jeito. Mas prontos. Está escurinho, é verdade. Deixem-me só. Não, antes. Assim, vocês vão perceber mais ou menos. Isto é o meu quarto. Eu vivo num quarto super pequeno. Estou a falar sério. Isto pode para ser grande. Mas quem dos meus parceiros disse que já entraram aqui sabe que o meu quarto é pequeno. Tenho aqui a minha porta. E mal vocês entram. A única coisa que eu tenho é um espaço para manter uma cama. E para manter o meu setup. E para manter a minha roupa. Agora vocês dizem. Quem é que já gastaste dinheiro? É ok. Então é assim. Vamos começar só pelos postres que não tenho nada a ver com o dinheiro. Eu meti aqui uns postrezinhos. Como vocês estão a ver aqui. Porque eu dou valor ao que os subos me dão. Os subos dão para me ir isto. Isto aqui foi de uma sub que foi benedita que foi à Alemanha. A Legoland. Tem aqui outro que ela foi à Áustria. Também mandou um postal. E outro que ela foi a Liverpool. Sério. Obrigadão pelos... Como é que isso se chama? Agora postais. É isso. Pelos postais. Porque são postais de outros países. Não tem nada a ver com Portugal. Por isso para mim vale muito. Tem aqui dois postais do GTA, GTA 4 e do GTA San Andres. Aquela ali é do GTA 3. Agora só me faltam do GTA 5. Vamos antes. Eu vou explicar então o meu setupzinho. Vocês pensam. Ei Tiago. Quem da bomba do PC. Ei Tiago. Playstation 4. Caralho. Ei Tiago. Caps. Um cheiro. Tudo de graça. Não. Bem. A condição de estudo do PC. Eu comecei por um portátil que tinha um i3. Aliás. Não sei se era i3. Se era pentio. Pronto. Acho que se a coisa conta que era um i3. Um portátil que tinha uma gráfica queimada. Queimada. Mas funcionava. Avancei para um PC quando o meu falecido avô morreu. Prontos. Os meus sentimentos aqui ao meu avô. Que infelizmente pouco o conheci. Mas isso são outras histórias. Temos aqui então o PC. Outro PC. Não estou a falar deste. Estou a falar depois do portátil. Comprei um PC de 800€ há dois anos atrás. Que me deu para fazer vídeos em médium. Isto há dois anos atrás. Que me deu para fazer Minecraft em médium. FIFA em médium. Outlast em low. Sim. Prontos. Avancei no YouTube. Comecei a crescer. Como é óbvio. E comecei a ganhar alguma monetização dos vídeos. Sem dúvida. Juntei. Vários meses. Inclusive. Tive que trabalhar no McDonald's. Como vocês já sabem. Trabalhei no McDonald's. E consegui juntar a pesta besta. Estão aqui metidos 2.000€. E vocês sabem que isto custou 2.000€. Porque eu meti as specs. E meti onde o comprei. Este PC custou-me 2.000€. Felizmente. Consigo estar a renderizar e a jogar. Consigo estar. Consigo gravar tudo ao máximo. Para quê? Não é para eu me divertir aliás. É também. Mas sem dúvida que é para trazer ao YouTube as cenas em máximo. Ok? Vamos passar aqui depois para o setup. Tiago. Para que 3 ecrans? Vocês vejam. 1, 2, 3. Prontos. Para que Tiago? Agora bem. Já agora. Obrigado ao assunto que me fez estes 2 all-tapers. Estou muito bacanas. Para que 2 ecrans? Eu quando faço live. A live fica a jogar neste. Porque eu tenho... Ah! Para não falar dos preços dos monitores. Prontos. Vamos avançar para os preços dos monitores. 150 euros este Samsung. Foi mais barato que eu encontrei com as minhas folgadas. E 300 euros este bank. É um bank. Aí a ver no canal. Tem até 141 Hz. Eu posso-vos mostrar. Eu acho que sei ver isso. Pronto. Se calhar aqui não sei ver. Exato. Mas pronto. Tem 140 Hz. Ou seja. Maior qualidade nos vídeos. Do que 60 Hz. Que é o que tem este. E pronto. Decidi então avançar e comprar este. Que esta a 300 euros. Estão ouvi bem. Neste monitor. 150 neste. 450 agora aqui. Com mais de 2000 no PC. 2500. Prontos. Decidi avançar e comprei então estes dois monitores. Fantástico. Não estou nada arrependido. Aqui gravo muito melhor. E aqui é para ver os comentários da live. Sim. Porque há youtubers que vão a fazer live. Não veem os comentários. Eu ao menos. Fiz isto de propósito. E eu só tenho isto para poder ver os comentários da live. Não é para mais nada. Uso não é. Mas. Se não fosse para ver os comentários da live. Eu não tinha comprado. Percebem. Prontos. Normalmente jogo aqui. E a live está a rolar aqui. Prontos. Outra coisa. Do Yeti. Este microfone custa 140 euros. O andei ouvido a Apple. Porquê que comprei? Não estou a ouvir. Porquê que comprei? Melhor qualidade. Para não ter ruído de fundo. E para vocês não estarem a ouvir um vídeo. E estarem a ouvir de fundo. Tipo pratos a partir. Ou qualquer coisa assim. Percebem por isso? 140 euros. Razer Electra. Isto é uma escolha. Headphones. Comer vocês terem qualidade de som. Porque o que vocês ouvem. É o que vocês gravam. Ok? E estes foram os mais baratos. Que eu tento sempre ir para o mais barato. E para o melhor. Razer Electra. 60 euros. Razer Dead Adder. O rato. Simplesmente por escolha. É um rato que eu gosto. Simplesmente. Este foi mesmo por escolha. 60 euros. Tapete fornecido pela Color Master. Grande obrigado ao Color Master. Este é para gravar PS4. Porque. E vocês dizem. Mas esteja que os dois poderes ter gravado neste. E podias ver a PS4 neste e gravar neste. Pois podia. Por acaso podia. Mas este PC como foi antigo. E como eu poupei dinheiro ao comprá-lo. Este PC apenas tem entrada VGA. Não tem entrada HDMI. E a Playstation como vocês sabem. Para gravar com placa de captura. Ela está aqui atrás. São duas entradas HDMI. Uma ali. E outra aqui. Esta que ligou à televisão. E esta é a Playstation. Ou seja. Este monitor não dava. Tive que comprar outro. Quanto é que eu estei neste monitor? 250 euros. Para quê? Para poder trazer Full HD. 1080p na PS4. Tudo bem. Este comando. É um comando da Xbox para PC. Em vez de gastar 60 euros num comando de Xbox original para PC. Fui a novatar e comprei este por 30. Muito mais barato. Tenho estes fones que é com o que eu gravo na PS4. Que vocês sabem que o valor disto é 15 euros. Pronto. Só para gravar PS4. Porque dá para gravar PS4. Tenho a minha PS4. Como vocês sabem. Andei a juntar para ela. Para poder trazer novidades ao canal. Vocês diziam só. Tiago só tens PC. Tiago só tens PC. Pronto. Eu neste momento PS4. Só trago Destiny. Tenho estes jogos aqui. Só para vocês verem. É. Fiozinho. Este jogo foi me emprestar pelo Rubanex. Só para eu jogar. FIFA 15. Eu próprio comprei. Para poder trazer. Eu se calhar vou trazer uma outra carreira aqui. Imagina eu estou muito indeciso. Mas fui eu que o próprio comprei. The Last of Us. Que o Master veio-me com a PS4. Não fiz. Porque vocês sabem que eu não sou falso ao ponto de fazer coisas que não gosto. E The Last of Us. Second Son. E vocês dizem. Porquê é que não fizeste nenhum destes jogos? Lucas. Vocês sabem que eu não faço hogtrucks. E a minha cena não é hogtrucks. Pelo menos para já. Por isso é que eu não o faço. Depois tenho aqui este carregador de comandos. Mandei-me do ebay por 3 euros e meio. Super barato. E os dois comandos. Este veio com a Playstation. Este tive de comprar à parte. Irmãos. Se eu fizer as contas no meu setup. Eu tenho aqui 2 mil euros. Tenho aqui mais 150. E tenho aqui mais 300. Dá 2 mil. 450. Se eu fizer conta que pronto. Se eu fizer 140, 150. Faço uma conta que dá 2 mil 600. Com isto e corrado. 2 mil 700. Com o monitor. 2 mil 950. Com o Playstation não foi 400. Dá 3 mil. 350. 350. Ah. Esperem. Tive que dar 200 euros pela melhor placa de captura. Para vos trazer a melhor qualidade. Sim. Ou seja. 3 mil. Vimos em quanto? 1 mil 700. Prontos. Mais 3 mil. Era o que eu tinha pedido. Temos aqui esta placazinha de captura. É a minha LGAPTU. CanCaptur HD60. Porquê? Porque é das poucas. Que grava a mil. Aliás. Eu até acho que é a única. Que grava a 1080p com 60fps. Ou seja. Não há quedas. E tem uma máxima qualidade para vocês. Outra coisa. Um dos meus cantinhos mais orgulhosos. Que é a cena do apartado. Aqui eu só tenho os melhores desenhos. Etc. Mas tenho tudo guardado. Porque já vi comentários. Estão em pessoas a dizer. Tiago. Tu deitaste isso fora. Estou aqui. Vou só abrir a gazeta. Tem aí. Tem a câmera que está aí por frente. Ok. Eu vou posar a câmera. Por um momento deito assim. Vocês não estão a ver nada. Aqui diz que deito as coisas fora do apartado. Tem aqui as 3 carnetas que o senhor me deu. Tem aqui todas as cartas. Todas. Espera aí. Não é só aí. Está aqui mais. Mais cartas. A minha Playstation 1 ainda. Tenho as camisolas que me fui oferecidas. Também para os chupos. Mas pronto. Aqui tem tudo. Cenas que recebi no meeting. Cenas que tenho recebido. Os autoclantos todos que vocês me dão. Estão todos aqui. Tenho aqui os chapéus que vocês me deram. Tenho aqui os desenhos todos. Está aqui tudo, mano. Tudo, mano. Tudo. Não deito nada fora. Infelizmente. Olha. Até está a sair autoclantos para baixo. Infelizmente não tenho espaço para meter. Mas um dia que eu mudo casa. Como é óbvio. Isto tudo vai estar mais organizado. Mas está aqui tudo. Estou apartado. Aqui aguarda tudo. E um dia destes, se Deus quiser, vou poder postar isto tudo numa zona minha. Prontos. Isto é o meu orgulho. E pronto. Vocês dizem. Pá. Visto o apartado para receber coisas. O que eu recebo do apartado são desenhos. São cartas. E são coisas que eu guardo para o resto da minha vida. Porque foram vocês que deram. E foi com muito carinho. De certeza. Não devido disso. E agora para as coisas que dizem. Apartado. Isto não custa nada. Eu não vou mostrar para simplesmente. Mas está aqui. O que eu paguei pelo apartado. Portanto. Para quem diz que isto é de graça. Eu tenho que pagar isto. Meio e meio ano. Ok. Prontos. De resto. Isto é o meu cantinho. E depois outra coisa que eu já recebi. E tu não zelas nada pelo chulo. Mano. A sério. Eu só quero mesmo fazer-te vir para explicar tudo. Porque olha. Eu tenho a minha parceria da Weed. Em que vos forneço. Às vezes códigos de desconto. E roupa muito barata. E vocês sabem disso. E roupa de qualidade. Tenho a minha parceria da Kinguin. Eu agora vou voltar ao meu spot. Vou segurar isso. Tenho a minha parceria da Kinguin. Para vocês terem. Jogos mais baratos. Ah. Eu até me estava a esquecer da webcam. Ok. Esta webcam custou-me 120 euros. Prontos. Para trazer mais qualidade. Prontos. Para me esquecer disso. Voltando. Aqui às origens. Isto é meio simples. Desabastos. Porque parece que não. Como é óbvio. Nunca hei de parar. Não é estes comentários. Assim que me fazem parar. Nem nada disso. Mas. Fico tipo. Quem é que dizem isso? Qualquer youtuber como eu. Ou maior que eu. Com mais views que eu. Consegue ter isto tudo que eu tenho. Inclusive. A minha net. Que sou a Copa Água. E não dou ajuda aos meus pais. E não pago as minhas continhas todas. Por isso é assim. Venham dizer que youtuber tal e tal. Não faz lives porque não tem boa net e tal. Quando são maiores que eu. Ou seja. Recebem muito mais que eu. Percebem? Por isso. Se eles quisessem. Eles têm a net para isso. Eu tenho mais 190 lives no canal. Não é. Não as faço. Seja-se muito estive. Faz lives só para ganhar dinheiro. Só para vocês terem uma noção. Infelizmente nós não podemos dizer quanto ganhámos. Porque está assinado o nosso contrato pelo YouTube. Mas só para vocês terem uma noção. Do dinheiro de uma live comparado a um vídeo. Uma live para equivaler a um vídeo. Não. Vamos ao menos fazer assim. Eu numa live faço dinheiro em que faço em 5 vídeos. Não. É ao contrário. O que é que eu estou para aqui a dizer? Como é que eu vou dizer? Imaginem. E não posso dizer números. Não é? Mas pronto. Imaginem uma live. As minhas lives têm sempre uma hora e meia a duas horas. Essa live. Para equivaler ao dinheiro que eu faço. Num vídeo. Eu tenho que fazer para aí 5 ou 6 lives. Por isso não penso em que as lives dão muito. Porque não dão nada. Mas não dão nada. Mas o que eu mais gosto nas lives. E por isso é que eu não as faço na Twitch. Porque inclusive eu tinha parceria na Twitch e desisti. Eu não as faço na Twitch. Porquê? Na Twitch só vai ver quem me segue na Twitch. Ou quem me segue no Facebook. Que é lá que eu posto. Agora é assim. A maior parte do pessoal. Vocês chupes. Andam no YouTube. Se eu fizer no YouTube. Vai sempre aparecer. E vocês podem vir sempre ver. É isso que eu quero. É que vocês apareçam lá. Que estejam lá a ver. Que estejam a divertir. E que eu possa conversar um pouco com vocês. Como é óbvio. Antes. Quando tinha menos chupes. Podia conversar mais com vocês. Porque eram menos. Os comentários eram menos. Agora. Os meus comentários. Em lives. Vocês sabem. Aquilo é mesmo destruição de comentários. Mas mesmo assim eu respondo a muitos. E vocês sabem. Eu tento responder ao máximo possível. Dos comentários. Como é óbvio. Eu também tenho que focar um bocadinho no jogo. Mas. Respondo muito. Nos comentários. Agora uma coisa que me disseram. É tipo. Tiago. Tu se calhar não mereces. Por causa disto. É assim. Eu digo. Que posso ser um verdadeiro gamer. Porque é assim. Eu não vos quero fazer. Vocês se conhecem. Me sabem. Que eu não meto. Edições dos meus vídeos. A não ser uma facecam. A não ser a sininho de like e fub. A não ser às vezes uma música. Às vezes a câmera preta e branca. É as minhas edições. É verdade. Sem dúvida alguma. Que eu demoro 15, 20 minutos. Para editar um vídeo. Para aí. Eu tento vos fazer rir. E tento vos fazer animar. Comigo mesmo. Não preciso de edições em vídeos. Para vos fazer rir. Porque. Muitos serão. Isso Tiago. Tu não tens nenhuma edição. Mano. O que é que se passa? Tu não tens nenhuma edição. Manos. Eu sou mesmo eu. Tenho mais de 80 mil subs já. E agradeço-vos a todos mesmo. Mas é assim. Eu acho que eu não preciso de edição nenhuma. Para vos fazer mudar um dia. Para vos fazer sorrir. Para vos fazer gostarem do vídeo. Eu gravo. Demoro tempo a gravar. Assim do vídeo. Eu coloco dois vídeos por dia. Vi muita gente a dizer. A dizer que existem youtubers. Que demoram mais de 5 horas a editar. Peta. Peta. Eu sei como é editar as cenas. Eu andei num curso de design gráfico. Nunca na vida alguém demora mais de 5 horas a editar um vídeo. Como certos youtubers que eu conheço. Nunca na vida. Fora de tangas. 5 horas. 2 horas e já é muito. Meter músicas. Dar cortes. Aproximar imagens. 2 horas e já é muito. Agora 5 horas. Estou tolo. Mas pronto. São outras coisas. Só quero dizer que eu acho-me um verdadeiro gamer. Porque. Gamer que é gamer. Não edita os vídeos. Na minha opinião. Não faz aquelas editas. Passar a jogar à frente. Etc. Eu mostro-vos tudo o que tenho para mostrar. Falo tudo o que tenho a falar. E faço-vos rir mesmo assim. Isso. Eu dou valor a mim próprio. Fora de tangas pessoal. Eu conseguir meter um gameplay direitinho assim. A puta de um corte. Sempre tudo direitinho seguido. E conseguir os fazer sorrir. Já vi muitos miúdos a dizerem. Eu estava triste. Fiquei contendo. Com um vídeo meu assim. Isso é de valor. A sério. Brigadão. É o que eu tenho a dizer. Brigadão. Eu posso dizer que já podia ter feito mil coisas. Com o dinheiro que ganhei no canal. Mas. Está tudo ali atrás. Para quê? Vídeos sempre em 1080p. Lives em 1080p. Eu que pago a net. Para poder fazer as neves em 1080p. Vídeos 2 dias por dia. Por quê? Porque tenho este PC aqui. Eu paguei por ele tudo. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. E eu sozinho fui. Quinhas duas. Mas mais sou eu. Playstation 4 fui eu. Para quê? Para trazer variedade ao canal. O pessoal dizia. Tiago só tens PC. Tiago só traz PC. PS4. E isto está pessoal. Novidades para o canal. Vai ser quem está a 5. PS4. Vou adquiri-lo. Por quê? Para trazer mais novidades para o canal ainda. Tentar variar o máximo. Sério irmãos. Isto foi tipo de género de um desabafo. Porque. Às vezes sinto injusto o que muitos pensam. E acham. Se vocês terem alguma dúvida. Digam nos comentários. Eu só quero mesmo. Sendo tão grande obrigado. Que isto para mim. Juro pessoal. Puta de orgulho aqui. Isto. Estou orgulhoso. Se eu mereci ou não. Na minha opinião. Merecia sim senhor pessoal. Sei o que passo. Sei o que já passei. Sei o que era. Sei o quão pobre eu fui. Porque vocês sabem disso. Uns anos atrás. Eu não tinha nada. Praticamente. Ninha nada. E agora tenho tudo que posso. Para vos trazer a melhor qualidade possível. Graças a vocês. E ao meu esforço. Como é óbvio. Mas. A maior parte. Graças a vocês. Vosso feedback lindo. Em isto. Com muito orgulho. Isto não é um pedaço. De plástico. Isto é um orgulho mano. Isto é uma merda. Para mim. Vale ouro. Ouro. Prontos. Isto. Nunca vai ser da minha vida. Foi um dia espetacular. Ontem. Quando subiu para mim. E senti-me muito feliz mesmo. E só tive pena de uma coisa. Naquele dia. Foi não estarem lá vocês todos. Porque digo. Eu abraçava-vos a todos. Fora de tangas pessoal. Espero que muitos de vocês vão a Lisboa. Aqui em Mzuíquio. Que não se esqueçam de me cumprimentar-me a mim. Estou fácil. Eu adoro estar com vocês. E. Só para vocês verem. O quão eu gosto dos inscritos. E ligo aos inscritos. Vocês sabem quem é que organizou o meeting de youtubers no Porto. Não sabem. Prontos. Eu não tenho mais nada a dizer. Para quem às vezes diz que eu não ligo aos inscritos. Ou fico magoado com isso. Isso. Fico magoado. Eu não ligo ao 8. Nem ligo a nada disso. Mas. Quando dizem que eu não ligo aos inscritos. Meu amigo. Fico magoado com isso. Porque eu organizei um meeting que eu posso para estar com vocês. Eu tento ir a todos os eventos possíveis. E que posso para estar com vocês. Tento fazer lives para poder falar com vocês. E estarmos ao vivo. Uns com os outros. E trago sempre dois vídeos por dia. Para vos entreter ao máximo. E para que vocês possam esboçar um sorriso. Nem que seja da minha azia. Mas que possam esboçar um sorriso. Muito obrigado a todos que escutaram-me pelo prémio. Para o ano deve haver outro. Se não for eu campeão não imposto. Isto para mim já foi uma vitória. Enorme só. Ser mais pequeno. E não consegui ganhar isto. Nos finalistas. Foi uma vitória enorme. Sério. E aquelas bocas que usam dizer só teis fanboys. Eu não tenho fanboys. Eu tenho pessoas sinceras. Pessoas que gostam mesmo de mim. E que sabem pensar o que é ter trabalho. E o que é ter felicidade. E eu tenho felicidade ali. Eu não tenho trabalho ali. Eu tenho felicidade. Muitos têm um trabalho. Eu tenho felicidade. Eu gravo. Sinto-me feliz. Eu falo com uma câmera meia hora. Sinto-me feliz. E é isto que eu faço. Por pura felicidade e diversão. Porquê? Porque vocês puxam para isso. E vocês dão um feedback espetacular. De sempre todos os dias. Não peço para vocês deixarem um like neste dia. Mas peço para... Neste vídeo. Mas peço para vocês deixarem um comentário. De que acharam tudo o que eu disse. E se acham realmente que as prémios foi merecido. Porque na minha opinião. Sem machar. Porque vocês sabem que eu não sou de me gabar. Eu acho que mereci o prémio. Porque eu sei o que é que já passei pelo canal. Sei o que é que já fiz. Sei as noites que deixei sem dormir para fazer isto. Sei os trabalhos de tipo passar. Para conseguir arranjar dinheiro ao início. E felizmente está tudo a correr bem. E se eu compro as coisas. Não é para o meu divertimento próprio. É para o meu divertimento próprio. E para conseguir trazer boa qualidade para vocês. E não tenho nada a dizer. Manos. Daqui foi o Tiago Opski. Youtuber gamer. Vencedor aqui da Video Festival 2014. Obrigado a todos pelo fantástico feedback. E apoio que vocês dão todos os dias. Pessoal. E não se esqueçam. Videozinhos sempre. Todos os dias. Ao meio e meio. E às seis e meia. Amelucos. Grande abraço pessoal. Fiquem bem. Até amanhã. E fui.